Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo de agora, Vinícius Júnior. Como vão fazer para tirar o Vinícius Júnior de pelo menos top 5 dos prêmios individuais? É o tema do vídeo de agora, antes daquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos do WhatsApp, Telegram e claro, aquela dica para você baixar o app do SofaScore, melhor aplicativo à disposição no mercado para você acompanhar futebol e outros esportes também e é totalmente de graça, não tem pegadinha, é totalmente de graça, então vem aqui embaixo, nesse link que está no primeiro comentário fixado do vídeo, baixa o app do SofaScore aí em qualquer dispositivo que você tenha, é totalmente de graça e você passa a usar, vou inclusive usar números do Vinícius Júnior aqui neste vídeo, números que eu tirei lá do SofaScore, então não perde tempo, baixa aí que você ainda me ajuda, ok? Vamos lá! Vinícius Júnior vai fazendo uma temporada excelente, mesmo tendo que lidar com duas lesões musculares e gravidade até alta, a gente tem que lembrar, o Vinícius Júnior teve duas lesões musculares no começo da temporada e as duas deixaram ele 30 ou mais dias afastado, afastado e isso gera um problema, né? Porque você não pega a parte central da temporada, a parte inicial da temporada, não pega ritmo, você perde, perde ali um pouco do entrosamento, um real jogando diferente em relação à temporada anterior, um real com uma peça nova como o Bellinger, então você, assim, essas duas lesões no começo da temporada poderiam praticamente complicar de vez a temporada do Vinícius Júnior e na prática o que está acontecendo é totalmente diferente. O Vinícius Júnior vai fazendo uma temporada excelente, tanto nos números, quanto no protagonismo, quanto em aparecer em momentos importantes e isso vai dando destaque muito grande ao Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior na temporada tem 34 jogos, 21 gols e 9 assistências, segundo uns institutos de análise de desempenho. Em outros, o Vinícius Júnior tem 34 jogos, 21 gols e 11 assistências, ou seja, para alguns serviços de estatística o Vinícius Júnior participou de 30 gols em 34 jogos, para outros participou de 32 gols em 34 jogos. O Vinícius Júnior na Champions tem 5 gols e 4 assistências, em participação de gols ele só fica atrás do Harry Kane, que participou de 11 gols, tem 8 gols e 3 assistências. E o Vinícius Júnior vem sendo o cara diferente, o cara que tem chamado a atenção e chamado o protagonismo no momento central da temporada. Se a gente for olhar a temporada do Real Madrid, a gente vê uma divisão. O Bellingham começou muito bem, fez uma primeira metade da temporada excelente. No miolo da temporada ali, a gente viu o Vinícius dando uma reação boa, por exemplo, na Supercopa, fez 3 gols contra o Barcelona, jogou muito bem o clássico contra o Barcelona. E ali, depois, aparecendo o Rodrigo, subindo de produção o Rodrigo. E agora, mais recentemente, no momento central de definição do Campeonato Espanhol, no momento de mata-mata de Champions, a gente está vendo o Vinícius de novo aparecer e chamar o protagonismo. Duas assistências contra o Manchester City, na ida, no jogo da volta. Ele só não foi uma assistência para o Rodrigo, porque o Ederson fez uma defesaça e o gol saiu logo na sequência, mas a jogada é de uma movimentação do Vinícius Júnior. Os dois gols contra o Bayern no jogo da ida, sendo que o pênalti que ele converteu é de uma jogada que ele criou para o Rodrigo sofrer o pênalti. Então, no momento importante, no momento central, já tinha jogado muito bem no El Clássico também, contra o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, um jogo que praticamente sacramentou. Então, assim, no momento central do Vinícius Júnior crescendo demais de produção e se mostrando, de fato, com a condição de ser o protagonista do Real Madrid. Então, é uma temporada, mesmo com duas lesões musculares graves, mesmo num time com um sistema diferente. Real Madrid mudou de sistema. Real Madrid jogou boa parte da temporada com algo como uma espécie de um losango, com dois atacantes na frente, Rodrigo e Vinícius. Então, é uma mudança de posicionamento em relação à temporada passada e, mais recentemente, mudando ainda mais de posição porque o Vinícius passou a ser o atacante do time ou uma espécie de um falso nove em algumas movimentações. Então, diante dessa temporada, o Vinícius Júnior faz um ano, uma temporada, mesmo com todos esses percalços, excelente. E aí a gente tem que abrir a discussão. O que vão fazer? O que vão conseguir fazer para tirar o Vinícius Júnior de top 5 das premiações individuais? Eu quero saber. Eu quero entender como quem define, como quem vota nessas premiações individuais, pode ser bola de ouro, pode ser FIFA the best, pode ser o prêmio da UEFA, como vão fazer para não colocar o Vinícius Júnior entre os cinco da temporada. E olha que eu estou sendo, digamos, econômico. Estou falando para colocar entre os cinco. Por quê? Porque na temporada de 2022, na bola de ouro de 2022, o Vinícius Júnior ficou na oitava posição. Essa é aquela temporada em que o Vinícius Júnior faz o gol do título da Champions, mas ele não foi o protagonista daquela campanha, o protagonista daquela campanha foi o Benzema, mas o Vinícius foi um cara muito importante, fez um mata-mata excelente contra o Liverpool, contra o Chelsea, o gol na final. Enfim, ele já fez ali, mas então oitavo para alguém que ganhou o Campeonato Espanhol, ganhou, Champions League sendo o segundo ou terceiro, talvez, botando o curto A ali mais importante do time. Oitavo, ok. Na temporada passada, em que para mim o Vinícius Júnior foi o melhor jogador da Champions League, eu reafirmo isso, eu volto a bater nessa tecla, o Vinícius Júnior na temporada passada, para mim, foi o melhor jogador da Champions League. Quem ganhou o prêmio foi o Rodri, ok, não acho nenhum absurdo, mas para mim o melhor jogador da Champions, com participação em praticamente todos os jogos do mata-mata, com participação em gols, tirando a porrada que o City deu de 4x0, que ali ninguém do Real jogou nada, o Vinícius jogou muito bem e participou de gols em praticamente todos os jogos do mata-mata, inclusive no jogo de ida, um belo gol. Então, para mim, ele foi o melhor jogador da Champions na temporada passada, ele ficou em sexto, ele não ficou no top 5. Ali prevaleceu, né, ainda pesava um pouquinho da Copa, ok, porque a bola de ouro de 23 ainda tinha Copa, ok, mas daí beleza, então ficaram lá na frente em Messi, Mbappé e Haaland, aí depois os dois jogadores que se destacaram muito no City que fez triples-coroa, De Bruyne e Rodri, ok. Agora, o que que vão fazer nessa temporada para não colocar, para não reconhecer o Vinícius entre os cinco? Quero entender. E no FIFA The Best, aí é passeio, né, aí virou passeio. O Vinícius Júnior foi, não ficou entre os dez melhores jogadores do FIFA The Best. Se eu não me engano, o Vinícius Júnior foi o décimo primeiro, o décimo segundo, que foi uma aberração. Na temporada passada, o FIFA The Best, com a sua comissão de notáveis, que quis nos convencer que o Brozovich fez uma temporada melhor que a do Vinícius? Que o McAllister fez uma temporada melhor que a do Vinícius? Que o Declan Rice, e olha que ele jogou pra cacete no West Ham ainda, fez uma temporada melhor que o Vinícius? Então assim, difícil, difícil. Acho que ali, é, pesou ali alguma coisa contra o Vinícius Júnior, que eu não sei o que é, e eu quero saber se isso vai pesar de novo, porque acho que tá muito claro aí que, é, o que o Vinícius já fez, não sei nem como vai terminar a temporada do Real, não sei. O Real vai ser campeão espanhol, questão de dias aí, questão de tempo, rodada aqui, rodada lá, mas vai ser campeão espanhol. Na Champions, Real patou fora 2x2, mas pode perfeitamente o Baia classificar dentro do Bernabéu, o time do Baia é gigante, um time bom, então pode ser. Mas independentemente disso, e mesmo sabendo que tem Eurocopa no meio do ano, que tem Copa América no meio do ano, que o Vinícius vai participar, acho que eu quero ver, eu quero, eu quero entender como vão conseguir pedalar para deixar o Vinícius Júnior fora do top 5 dos prêmios. Quero, quero ver, eu quero, eu quero ver, porque o que tá acontecendo, o Vinícius Júnior está se escalando, está se impondo para ser pelo menos, pelo menos, e olha que eu ainda tô dando um, uma, uma, uma permissão de pensar em top 5, porque tem muita gente que tá jogando bem também. O Kane faz uma ótima temporada, tem que ver a questão dos títulos, porque só ou ganha a Champions, ou a Euro, ou fica sem título. O Florian Wirtz tá jogando muito bem, é o jogador com quase 20 gols e 20 assistências na temporada, campeão alemão invicto, tá na, abriu vantagem na semifinal, da Europa League, então assim, tá na final da Copa da Alemanha com o Bayer Leverkusen, você tem o Mbappé com excelentes números, mas o Mbappé ficou apagado tanto contra o Barcelona, quanto no primeiro jogo contra o Dortmund, então você tem ali jogadores, o próprio Bellingham, né, até, mesmo considerando que a parte de 2024, ele tá, ele tá abaixo, o Bellingham faz uma temporada pra brigar por prêmios. Então você tem uma galera ali pra brigar, e acho que os títulos vão ser um molho nesse debate, mas eu quero ver o que vão fazer, como vão conseguir, quais justificativas vão dar para tirar o Vinícius Júnior do top 5, eu tô sendo legal, tá, eu tô sendo top 5, tô falando top 3 não, que nesse momento da temporada tem que tá, mas tô falando top 5, vamos ver o que vão conseguir fazer pra tirar o Mbappé de top 5 das premiações, o Mbappé não, pra tirar o Vinícius Júnior de top 5 das premiações individuais. Será? Dessa galera aí, eu não duvido de nada. Beleza? Então é isso, agora diz aí o que você acha, vamos bater aquele papo nos comentários, o resto do ritual, o like, se inscreve no canal, o sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no grupo de WhatsApp, Telegram, pra todo mundo poder comentar sobre o assunto, e faz aquela boa ação para o canal do VSR, baixa o app do SofaScore, totalmente de graça, melhor aplicativo pra acompanhar o futebol em tempo real do mercado, e é totalmente de graça, baixa aqui no primeiro comentário fixado esse vídeo. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!